Voltando aqui então com a segunda dica, agora se você observar, estou vindo marcando já, definindo mais as partes das nuances e das cores, dos tons de pele ali, se você observar aqui as luminosidades, tem aqui que é mais rosada, pode ver aqui, está vendo essas partes aqui então estou jogando essas nuances aí, estou vindo com a opção menor, podia fazer com a maior, podia, mas eu venho com a menor porque eu trabalho em espaços menores aqui com mais cuidado, então procure vir com um tom, se você não tem segurança, procure vir com um tom um pouco mais claro, não venha com um tom, porque assim, se você vir com um tom escuro você consegue, dando aquele degradado, aquela mesclada legal quando você tem prática, se você não tem prática, então vem com um tom claro, faz um tom claro, depois faz um tom um pouco mais escuro e um pouco mais escuro, até você ir concluindo as nuances coisas ali, porque se você fizer um tom escuro, já querer chegar num degradado, num gradiente, numa nuance mais suave e tal, você acaba se perdendo e dependendo do tempo assim, tipo no ar livre, o vento atrapalha, então fica aquela coisa, parece que, fica aquela parada meio que pipocada, entendeu, meio mapeado assim, fica borrão, fica mais estilo massa de pão ou então nuve, sabe assim, então não tem essa nuance, essa leveza, então por causa de um tom claro, que aí você pode exagerar um pouco, ó, tá vendo, ó, ó, você pode exagerar, não tem problema, você vai marcar as nuances, ó. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, irmão, beleza? Bom dia, seu Luiz. 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 Obrigado. Então, voltando aqui, tá vendo aí, você começa a jogar essas nuances mais suave, ó, não venha com um tom escuro, venha com um tom claro, tá? A dica é essa aí. Então, até você ter certeza que, que você tem prática em dar nuances com um tom escuro, né, bem escurão, pra chegar nas nuances mais suave, é, faça com um tom claro, vem com um tom claro primeiro, depois vai escurecendo aos poucos, entendeu, pra marcar, definir o desenho nas partes onde tem sombra mais forte e luzes, entendeu? Tá bom, galera, ó, é pra exagerar um pouco aqui, não tem problema nenhum, ó, tá beleza? Ó, tá ok? Tá bom, 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 tá bom Obrigado.